E aí, fiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências nessa caixão E aí, fiel, agora ela vem fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí você é ela que vai enganar É de produções Isso não é uma disputa